MANTRA PARA RÁ OM RAM RAHAVE NAMAH OM RAM RAHAVE NAMAH OM RAM RAHAVE NAMAH OM RAM RAHAVE NAMAH RA HAVE Então o som é diferente, um é o som de R e o outro é o som de R RA HAVE Isso RA Não é R, é RA-HA Esse som do H ainda não tem o som de R RA HA RA 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 HAVE Que nem é graha, é o som de R OK? OM RAM RAHAVE NAMAH OK? O MANTRA DE KITO OM KEM KETAVE NAMAH 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 OK? JAYCE MHAM KETAVE OM KEM KEM KETAVE NAMAH OM KEM KETA Troy MAM KEM KETAVE NAMAH O MANTRA LANGO DE KETAVE NAMAH Ok? Então não é SH. É SR. Ok? Que nem Fiat Strada. SR. SR. Ok? SRAM SRAM Que nem três tigres tristes, sabe assim? SRAM SRAM Faz esse SRAM 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 Ok? Não faz SRAM 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 É outra coisa, certo? Tem que ter o som de SRAM Sibilante SRAM 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 Então, quando você estava fazendo sânscrito, você tem que fazer musculação no rosto. Então, em relação ao reino, Raho e Keto, vão representar Raho. Aquele que é mandado para o ostracismo. Aquele que é completamente fora da regra e é expulso. Ele é ou crucificado, ou ele é jogado na fogueira, ou ele é jogado expulso para Alcatraz. Ele é, digamos assim, ostracizado. No sentido de que Raho sempre vai representar aquilo que o sistema não quer nem deixar como escória. Ele quer jogar para fora do sistema. Por exemplo, antigamente, na Inglaterra, jogava para a Austrália. Joga para o mais longe possível para que aquilo nem tenha conexão. Na prancha. É, isso. Na prancha do pirata para jogar para o tubarão. Tipo leproso, né? Não, o leproso ainda está na sociedade. O Raho é expulso, ejetado da sociedade. Ok? O Keto é aquele que se ejeta da sociedade. Ok? Eu não sou daqui, marinheiro só. Ele, tipo, tem certeza que ele não é desse planeta. Ele não é da sociedade, ele não é desse mundo. Ele não é desse tempo. Ele não faz parte disso daqui. Vamos fugir. Ok? Porque não sou daqui. Certo? Então, o Keto, ele, de alguma forma, rompe com a sociedade. Mas não porque ela expulsou ele, mas porque ele falou, eu não sou daqui. Eu não faço parte desse mundo. Então, os dois desaparecem. Mas, eles desaparecem. Um porque foi ejetado, outro porque se ejetou. Ok? Ok? Mas os dois, em algum grau, estão ejetados. O Raho foi ejetado. Ele foi ostracizado. O Keto se ejetou, ele se ostracizou. Ok? Então, essas pessoas vão viver em caverna, vão ser meditantes, etc. Uma versão mais ou menos que acontece disso hoje em dia, é aquelas pessoas que saem da família, vão viver na rua, porque querem, e a família não sabe onde é que está. Mas, nesse sentido, ele desapareceu. Ninguém sabe onde foi parar. Ok? Você perde o rastro do Keto. Essa que é a ideia principal. Isso é joia. Ok? Em relação a como Raho e Keto aparecem. Os dois aparecem através de uma figura meio fumaçada. Meio que é aquela pessoa que você não tem muito certeza. Os dois. Os dois. Quem que ela é? Ok? É meio nebuloso. Você nunca sabe exatamente quando aquela pessoa vai aparecer ou não. Você nunca sabe como aquela pessoa vai aparecer ou não. Só que o Raho, quando ele chega, ele explode. Quando você vê, o caminhão entrou na sala. Ok? E ele, no geral, vai ter uma característica zebrada. Ele, no geral, vai ter uma característica que gera ilusão. Eu não sei se vocês sabem. Mas a zebra, quando elas ficam junto de muitas zebras, e elas andam assim, o leão, ele fica tonto. Pelo efeito de ilusão ótica que aquilo tem. Por exemplo, aqueles peixes que vão andando em cardume, etc. Tudo isso que gera uma ilusão de ótica. O gato dali, isso é o queto. Mas tudo que gera uma ilusão de ótica, não é exatamente aquilo. Vocês acham, nossa, aquilo dali parecia um negócio tão grande, mas de fato, era um monte de peixe. Ok? Mas o tubarão, quando vai entrar ali, ele fica meio perdido também. Ok? Então, esse é o efeito Raho. Ele gera esse efeito de perturbação por ilusão de ótica. Ok? O queto, ele é esfumaçado também, mas ele é o gato dali. Ele aparece uma parte só. Ok? Como aqueles caras que trabalham com o teatro de fantoche. Ou a coisa mais queto que existe, luz escura. Vocês já foram em algum lugar que tem luz escura? É, teatro negro. Teatro negro. No sentido de que a luz que você está vendo ali é uma luz esfumaçada. É uma luz escura. Não é como você está acostumado a ver. E isso, hoje em dia, aparece muito através da cor neon. Tá? E choque. Rosa choque. Não sei o quê. Aqueles tênis que você passa o cara. Nossa, que tênis foi esse que passou aqui? Certo? Ele te choca. Mas ele te choca pelo excesso de cor e não pela falta. Não é exatamente pela forma. Pelo tremular da forma. Ok? Ele te choca pela, digamos, pela intensidade da cor que aparece. Ok? É uma coisa diferente. Então, vocês vão ver. Sempre quando vocês estiverem em um aeroporto, etc. Ele está um queto passando. Como é que um queto passa? Ele é completamente diferente de tudo que você viu. As roupas, muitas vezes, estão rasgadas. E tem umas cores vibrantes, assim. E o queto tem um ar meio místico. O orarro tem um ar meio rebelde. Ok? Então, o queto ainda é sempre muito enigmático. Meios fins. Me decifra ou te devoro. Ok? O orarro é meio que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ele é mais amedrontador. Ok? Essa é a forma, a complexão. Sobre as plantas. A orarro vai governar que tipo de planta? Quero ver se vocês estão espertos, hein? Ah, isso até seria um bom palpite. Mas são as plantas artificiais. Eu já até tinha dito para vocês. Certo? O que eu falei? Os flores de plástico não morrem. Então, nesse sentido. Tudo que é artificial, tudo que é transgênico, tudo que tem agrotóxico, tudo isso é governado por orarro. Vou repetir. Tudo que tem transgênico, tudo que tem agrotóxico, é governado por orarro. Tudo que tem poluição é governado por orarro. Mas uma poluição que foi criada pelo homem e ela é estúpida. Ok? Por exemplo, fumaça, tipo carvão queimando, lenha queimando, é uma poluição. Mas é uma poluição relativamente natural. A natureza faz esse tipo de poluição também. Ok? Essa é uma poluição mais governada por Saturno. Gera cinzas. Mas todas essas poluições de plástico, etc. e tal, são poluições eletrônicas, são poluições criadas por orarro. E aí você vai falar, nossa, a gente vive num mundo extremamente governado por orarro. É por isso que todo mundo está tão louco assim. Por isso que ninguém tem paz mental. Por conta do WhatsApp, 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 etc. Ok? E quais são as plantas de queto? Quero ver se vocês pegam. As plantas de queto são as plantas alucinógenas que te permitem uma conexão com o divino. Orarro são as plantas alucinógenas que te deixam mais dependentes, viciados na matéria. Então, a ayahuasca, jurema, tabaco, tabaco de antigamente, a marihuana de antigamente. Todas essas plantas de poder que são usadas dentro de um contexto espiritual e não exatamente usadas dentro de um contexto de entretenimento. Dentro de um contexto de entretenimento, já passa para chucra e para ararro. Mas dentro de um contexto de conexão espiritual, elas estão dentro do contexto de queto. Ok? Entendeu? A ayahuasca. A ayahuasca. Isso. Jurema, toda essa família. Peiote, essa galera. Ok? Em relação às roupas, eu já falei um pouco. Mas, além do aspecto zebrado, da roupa do rarro, preto e branco é uma combinação que o rarro adora. Rarro também tem uma conotação de ser rebelde. Então, se é rebelde usar spikes, aquelas pulseiras assim, ele vai usar. Se deixou de ser rebelde, ele para de usar. Ele quer fazer aquilo para falar, eu não faço parte dessa ordem e, se possível, eu vou explodir um coquetel molotov em cima da tua cabeça. Serve? Então, o rarro, ele quer destruir a ordem estabelecida. Ele quer comer o sol. Ele quer destruir o rei. Ele é contra. Então, nesse sentido, o rarro, ele vai usar roupas que são proibidas. Se andar com o umbigo de fora, enquanto está grávida, é proibido. O rarro vai se chamar Leila Diniz. No sentido de que ele vai ter prazer em usar uma coisa que é proibida. Ok? Certo? Isso vai fazer bem para ele? Isso faz parte da frequência dele. É como ele se manifesta. Se você está consciente disso, você na hora que vai vestir isso, você fala, opa, isso é o rarro se manifestando. Deixa eu ver se eu vou seguir esse bote kármico ou não. Se não, a maior parte das vezes que acontece, ele te arrasta. Seja pelo chukra, seja pelo rarro, seja pelo chandra. Ok? Camisa do rarro. Bem-vinda. Certo? Então, o rarro não é necessariamente uma coisa ruim. Nem ninguém é necessariamente ruim. Mas no geral, no de outros, vão xingar o rarro e vão xingar o shani. Ok? É bom vocês saberem isso. Mas todos eles são absolutas manifestações de Vishnu. São absolutas manifestações do divino. E não estão cumprindo a função divina de entregar de volta o seu cargo. Queto, no geral, vai usar uma roupa ou nua, que é a que ele prefere, no sentido de que, tipo, desapegou de tudo. Ou vai ser aquele monge que só tem uma bata, etc. e tal. Quando ele estiver espiritualista. Se não, ele vai causar com rosa choque, amarelo choque, verde choque, qualquer coisa choque. E quando a pessoa chega, ela não tem como não piscar quando aquilo bate na retina da pessoa. Ok? Ele é tão intenso na forma de chegar, que ele já chega e a pessoa pisca. É impossível um queto chegar e você não piscar. Ok? E no geral, tanto o Raho quanto o Queto vão adorar coisas rasgadas. Porque no geral, coisas rasgadas são proibidas. Mas, basicamente, eles vão usar coisas que são proibidas. O Raho vai usar coisas que são proibidas tecnológicas. O Queto vai usar coisas que são proibidas. Cabelo de mulher com cabelo debaixo do sovaco. No sentido de que é proibido, não é? Mas é natural. Não é natural? Pro Queto, ele vai falar que porra é essa? Que mulher não pode ter cabelo debaixo do sovaco? Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Por que vai ficar tirando isso? Que babaquice. Eu concordo. Viu? Olha o Queto aqui se manifestando. Eu tenho que ficar com essa roupa lá. Viu? Então, o Queto, ele, digamos assim, ele é o riponga. Ok? Que ele, que isso, mano? Essa história de ficar gastando não sei quanto de dinheiro na roupa. Vamos tecer a nossa roupa aqui. Vamos botar qualquer coisa em cima aí, ó. Tamo aí. Ok? Ou um Kem Ketave Namaha. E vamos nessa. A próxima é as pessoas. Então, que tipo de pessoas Raho governa? Raho governa aquele cara que é muito esquisito. E, no geral, que a pessoa tem medo. Ele é um revolucionário. Ele pode ser um Robespierre, ele pode ser um Jesus, ele pode ser um Buda. Ele pode ser o que for, mas ele causa. A vida dele, ele passou ali. E a estrutura que o Surya estava mantendo, chacoalhou. Ok? Mas, no geral, no geral, o Raho vai ter uma tendência a ser bastante egóico. E aí Legenda Adriana Zanotto